Nos últimos dias, muita chuva caiu sobre Cacoal e também sobre as cabeceiras dos rios que ficam aqui nas proximidades. Com isso, o rio Machado aqui no município acabou que teve uma grande alta. Com isso, iremos conversar com o Lucas aqui, ele que é coordenador da Defesa Civil, está monitorando os rios de Cacoal e também, se tiver alerta, será divulgado. Ô Lucas, como é que está hoje a situação do rio Machado em Cacoal, questão também do riozinho, como é que está hoje? Bom, a gente tem monitorado nos últimos dias o nível do rio Machado, também do rio Pirarara e do rio Riozinho. Sofreram altas significativas nos últimos dias devido às fortes chuvas na região de Cacoal e também aos redores, que contribuem para que esses rios possam estar sofrendo o aumento do nível. E a gente tem monitorado nos últimos dias para alertar a população caso algo venha a acontecer. Existe previsão, Lucas, de muita chuva nos próximos dias em Cacoal ou está tranquilo, aparentemente? Bom, aparentemente deu uma trégua aí, a gente deve ter uns dois dias de sol, né? Mas sempre em alerta para as novas chuvas que podem se formar nesse período, que é o período das chuvas aqui na região norte. Mas até então, nada de alertas de chuvas em grande quantidade ou de tempestades, né? Mas a gente segue monitorando isso e em qualquer alteração a gente emite os alertas através da Defesa Civil, alertando a população. Nesses últimos dias de chuva aí, teve algum alagamento na cidade, alguma pessoa que teve prejuízo ou desta vez não teve nada disso? Bom, felizmente até então a gente não teve nenhum registro de dano ou de prejuízo por alagamento. Esse é um reflexo também do trabalho que a Prefeitura vem realizando aí nos últimos meses de limpeza de boeiros, limpeza de rios, coletas de lixos e outros trabalhos que contribuem na prevenção dos alagamentos. E a gente segue fazendo esse monitoramento e esse trabalho para que, na medida do possível, a gente tente amenizar ao máximo possível o dano das famílias que moram próximo aos rios. Em caso de alerta, qual o telefone que a população pode entrar, Lucas? É o contato através do gabinete da Prefeitura, tá? Lá na internet, no site da Prefeitura e também nas redes sociais tem o contato do gabinete. E pode estar entrando em contato nesse telefone que vai ser acionado a equipe da Defesa Civil. Obrigado.